Eu sou o filho de um Hokage, esperança da humanidade Carrego o nome Uzumaki, Boruto Pra tornar o sonho em realidade, vou ser um ninja de verdade E salvar o mundo Eles querem que eu seja igual meu pai Mas eu não troco minha vida pra alcançar a paz Eu vou conseguir ser mais forte com minha família Eu não preciso ser Hokage pra me tornar um ninja Uma marca no olho, eu tenho um jogão Carreguei meu chakra, fiz um Rasengan Vou ser um Jinobi, salvar o mundo Esse é meu futuro, Uzumaki, Boruto Nascido em Konoha, nossa vila da folha Onde tanta gente já sofreu no passado Sou filho do Hokage e carrego um grande fato Tem que ser igual o meu pai pra defender um legado As suas escolhas me fizeram assim Porque eu sou tão diferente de ti Depois que o meu pai se tornou Hokage Não tem tempo pra família e nem pra mim Já tô cansado de ouvir que eu sou novo Até meu pai falou pra mim que eu não sou capaz Eu vou provar que eu consigo, eu não aguento mais Eu vou seguir o meu caminho sem olhar pra trás Naruto, meu pai Mostra o que eu vou dizer Só não vai esquecer que não me viu crescer Aumenta o meu poder Treinando pra ser Mais forte do que você Eu sou o filho de um Hokage Esperança da humanidade Carrego o nome, Uzumaki, Boruto Pra tornar um sonho em realidade Vou ser um ninja de verdade E salvar o mundo Eles querem que eu seja igual meu pai Mas eu não toco minha vida pra alcançar a paz Eu vou conseguir ser mais forte com minha família Eu não preciso ser Hokage pra me tornar vida A marca no olho, eu tenho jogando Carreguei meu chacra, fiz um desenho Vou ser um ninja de novo e salvar o mundo Descer meu futuro, Uzumaki, Boruto